E o preço da gasolina segue em tendência de queda, os valores começaram a cair depois que o Ministério Público assinou um termo com a Cascol e que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, anunciou intervenção administrativa na empresa. Tudo com parte de um desmonte do cartel histórico. O repórter João Pedro Melo, da rádio Banjo News FM, circulou pela área central nesta manhã e ele encontrou combustível a R$ 3,39. O motorista que saiu às ruas do Distrito Federal na manhã desta quarta-feira já encontra o combustível mais barato. A gasolina que antes era vendida a R$ 3,51, hoje é vendida a R$ 3,39. Nesse posto, aqui no setor hoteleiro sul, por aqui, muitos motoristas aproveitam para encher o tanque na manhã desta quarta-feira. Por enquanto, situação tranquila por aqui, sem muitas filas. Quem chega por aqui para abastecer é rapidamente atendido gasolina que teve uma queda bem acentuada nesses últimos dias. O preço que antes era de R$ 3,51, agora é de R$ 3,39, tanto na gasolina comum como também na gasolina aditivada. O CAD disse em nota que o administrador provisório tem cumprido as obrigações da intervenção, como, por exemplo, a apresentação de relatórios periódicos. A medida preventiva começou a valer no dia 12 de abril e dura 180 dias. O administrador escolhido pelo governo federal tem o compromisso de trabalhar pela concorrência, o que reflete em preços mais competitivos. Agora, nada mal, quem já pagou quase R$ 4,00 está pagando agora R$ 3,39. É, exatamente. Olha, tudo isso demonstra a importância de um órgão como o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, um órgão de Estado ligado ao Ministério da Justiça, cujo trabalho tem nos orgulhado muito. Foi o CAD que gerou essa Operação Dubai, que acabou na prisão desses pilantras que comandavam o cartel dos combustíveis aqui no Distrito Federal. Mas, para desmantelar esse cartel, precisa muito mais do que um administrador trabalhando, atuando na empresa como interventor por 180 dias. Precisa desmantelar o cartel limitando, por exemplo, o número de postos de gasolina que cada empresa pode ter. Somente essa Cascol tem mais de um terço dos postos de gasolina de todo o Distrito Federal. O cartel se estabeleceu na medida em que o Grupo Cascol se associou informalmente aos demais grupos que compõem esses postos de combustíveis aqui no Distrito Federal. Esse grupo controla mais de 70% dos postos. E aí, estabelecido o cartel, eles logo passaram a definir preços. Portanto, é preciso que, além do CAD, da Polícia Federal, Ministério Público Federal, etc., também seja chamada a participar desse esforço. A Agência Nacional do Petróleo, que tem sido omissa em relação a esse caso, a ANP, tem que cancelar licenças de postos de gasolina dessas empresas que acumulam um grande número desses postos. Porque, limitando isso, é que vai, limitando essa quantidade de postos, é que vai, isso é que vai favorecer a concorrência e derrubar os preços em definitivo. O assassino confesso da estudante Luiz e Maria vai a júri popular. O crime foi em março, dentro de um laboratório da Universidade de Brasília. Vinícius Neres vai responder por homicídio qualificado, feminicídio, além de ocultação de cadáver. A decisão do Tribunal de Justiça foi divulgada na noite passada. A data do julgamento ainda não foi divulgada. A decisão pelo júri popular foi divulgada pelo juiz do Tribunal do Júri de Brasília. Vinícius Neres Ribeiro vai responder por homicídio qualificado por motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, feminicídio, além de ocultação de cadáver. No dia 10 de março deste ano, o estudante da UNB matou a ex-namorada dentro de uns laboratórios de biologia da Universidade. Louise Maria foi dopada com clorofórmio e teve parte do produto químico colocado na garganta por Vinícius Neres, de 19 anos. Depois, ele levou o corpo da estudante enrolado em um colchão inflável até o carro dela em um matagal. Horas depois do crime, o rapaz confessou o que tinha feito e disse que o fim do namoro, que mantinha com o Louise, motivou o ato. No dia 7 de agosto, a Lei Maria da Penha comemora 10 anos. A legislação é considerada um avanço no combate à violência contra a mulher, uma vez que criminaliza o agressor. Ontem, o presidente em exercício, Michel Temer, divulgou um vídeo falando do assunto. Sobre isso, a gente volta a falar com Renata Dourado, que é uma marca, uma data importante, né Renata? Uma data importante até porque os números, Rodrigo, assustam e muito, para você ter uma ideia, nos 10 primeiros meses do ano passado, foram registradas mais de 63 mil denúncias de violência contra a mulher, o que dá uma média de, a cada 7 minutos, uma denúncia. E olha, a gente está falando de denúncia, não da agressão propriamente dita, porque a gente sabe que ainda há muitas mulheres que sentem medo, que têm vergonha, que têm alguma ligação, seja emocional, financeira, com agressor e por isso não denunciam. E é importante a gente sempre deixar claro que é muito importante, fundamental até para se quebrar, para se romper esse círculo, que a mulher denuncie, que ela faça essa denúncia. Por isso, o governo, o tempo todo falando sobre isso, você tem também várias ONGs falando sobre isso, nesse universo de 63 mil denúncias nos 10 primeiros meses do ano passado, 50% dessas denúncias correspondem à agressão física, mas a gente sabe que tem também aquela agressão psicológica, agressão moral, a violência também sexual, o próprio cárcere privado. Outra coisa que chama bastante atenção também é que 80% dessas mulheres que fizeram essas denúncias têm filhos, e 80% também desses filhos presenciaram ou também foram agredidos durante esse processo, muitas vezes dentro do próprio lar, dentro da própria casa. Ontem, como você bem disse, o presidente em exercício, Michel Temer, divulgou um vídeo falando sobre a importância da Lei Maria da Penha, que em agosto completa 10 anos. Ele também fez questão de citar que, quando era secretário de Segurança Pública de São Paulo, foi o primeiro a criar uma delegacia especificamente para as mulheres. Então, vamos ver o que ele falou sobre essa lei, sobre a importância da lei. Ela, além de combater a violência, ela também tem um efeito didático, ou seja, se as pessoas sabem que existe uma lei que pode penalizá-las, apená-las porque praticaram violência contra a mulher, a tendência é não praticar. Portanto, além do efeito concreto, palpável, que é condenar aqueles que praticam violência contra a mulher, a sua divulgação também tem esse efeito, volto a dizer, educativo. Ou seja, impede que as pessoas, ou busca impedir que as pessoas agridam, de qualquer maneira, a mulher brasileira. É isso, lembrando que toda e qualquer denúncia pode ser feita pelo Disque 100, não só a mulher pode fazer, mas qualquer pessoa pode fazer essa denúncia, né, Rodrigo? Obrigado, Renata. Agora, o importante é realmente denunciar. É, exatamente. O importante é denunciar e a justiça punir. Houve um tempo, minha gente, e não faz muito tempo que isso acontecia, em que mulheres espancadas, que prestavam queixas, se retirassem a queixa, a polícia encerrava imediatamente o seu trabalho de investigação e o covarde acabava impune. Quem bate mulher não gosta de mulher e, além de tudo, tem pinto pequeno. E a seguir, hoje é dia de Minha Brasília e o convidado é o fotógrafo Beto Viano. Boa noite, cidade. Volta já. Boa noite, gente.